nesta iniciativa. E as pessoas estão comprando. Eu acredito assim, dê o maior poder de compra ao caxiense, né? Claro. Olha, tudo na vida, às vezes a gente faz uma obra, a gente bota uma placa. Os transtornos causados pela obra... Desculpe os transtornos causados pela obra. Mas irá em benefício, esse benefício seu, da população e dos turistas de uma cidade. Então, tudo que você implanta na vida, essa adaptação, Renato, de tudo. Quando você começa a caminhar, você cai, porque você ainda não tem estabilidade. Quando você vai aprendendo a andar de bicicleta, você cai, ainda não tem estabilidade. Tudo que você... Dirigir você precisa ali do dia do copilão, pra ver você não vai ter. Então, tudo na vida, em que você propaga, em tudo que você faz, há um início de adaptação. O cartão de servidor, ele passa por uma adaptação. É um item novo no município de Caxias. Inclusive, é novo até para os empresários, porque os empresários não tinham esse hábito de trabalhar no cartão assim, né? Agora, uma coisa é verdade. O recurso de Caxias tá ficando em Caxias. E tá rodando em outra coisa. E rodando em uma outra data também, né? O recurso, porque... E esse é o propósito maior, inclusive, quem tem esse cartão não compra no... No Matheus, por exemplo. É, porque precisa ter a matriz em Caxias. A matriz em Caxias. Entendeu? Então, assim, mas compra no Bonfim, compra em qualquer outro supermercado, em qualquer farmácia que seja de Caxias. Quer dizer, mas o dia tá circulando. A prefeitura, nós reunimos com a empresa, com a Roncard, responsável agora, a prefeitura pagou na sexta-feira. Depois de sexta, o primeiro dia útil é hoje. Amanhã, a prefeitura repassa o recurso pra empresa. E a empresa deverá, no dia seguinte, repassar a todos os comércios que foram... Que foi onde for utilizado o Roncard, desde que não existe falta de compra. Existe um compromisso com a cidade. É interesse nosso, dá um poder de compra aos nossos funcionários. Inclusive, é só... É natural que alguns empresários não... Entre ou saia do programa, é que é de muito... Eu só esclarecendo aqui, inclusive, a Roncard, inclusive, esclarece que, assim, Ela, geralmente, ela fecha a conta exatamente no dia 10, né? No dia 10, é. Mas o... Então, quem comprou após o dia 10, fica pro outro mês. Fica pro mês seguinte. Só pra receber no mês seguinte. Que é essa novidade para o empresário local que ele ainda não tinha vivenciado, né? Ou seja, ele não tinha vivenciado isso. Uma coisa é certa, né, prefeito? Quem? O empresário... O empresário que vende por meio do cartão vai receber o seu dinheiro. Ou seja, ele vai receber sempre o dinheiro. Correto? Claro. Vai pra chegar na mensagem, eu tô aqui, embora não seja o WhatsApp da Cintia. Exato. Mas o pessoal tá enviando aqui pelo da rádio, né? Mas aqui, eu tô ouvindo aqui, tá ouvindo aqui, ó. Bom dia, prefeito, FG, Fábio Gentil. Aqui na comunidade do povoado Riachão. Riachão. Ouvindo o café, atento às suas conquistas para Caxias. Nós, aqui, agradecidos pelo sistema de água presente de sua administração. Pela primeira vez, somos atendidos pelo poder público. Olha como essa frase é forte. Pela primeira vez, um povoado que existe há mais de 20, 30 anos. Pela primeira vez, nós somos atendidos. Nós somos atendidos pelo poder público. A escola Riachão. É ali depois da PRF. É, aqui vai no sentido do município de São Luís. Exatamente. A escola Pai João Lobo é um outro sonho que será atendido. Nós já licitamos, já vamos iniciar a construção da escola. Ah, vai começar agora, né? Vai começar agora. Ah, eu lembro que o senhor fez uma visita lá no final do ano. Então, eu quero mandar um abraço aí pro Hilton Lobo e todos os moradores do povoado Riachão. O Hilton Lobo luta há muito tempo por essa escola. É um cara batalhador, um cara justo, um cara íntegro, honesto, que defende a sua população, que defende o seu povo e que merece simplesmente ter o reconhecimento disso tudo. O reconhecimento com o trabalho. Parabéns a toda a comunidade do Riachão. Parabéns ao Hilton Lobo. Só lembrando que o poço já tá feito, né? Já tá feito. Vamos colocar... Agora é sistema de água. Agora é sistema de simplificado de abastecimento de água. Quer dizer, Hilton Lobo e todos os moradores do Riachão, que como os povoados de vocês, existem dezenas, centenas de povoados que foram desassistidos no passado e que agora cabe a nós assistirmos tudo isso. E você que conhece a população da zona rural sabe do que eu tô dizendo. Vamos continuar trabalhando, intensificando esse trabalho pra que a gente possa realmente continuar produzindo. E voltando ao cartão. O cartão, o cartão do servidor veio pra ajudar. No início foi uma adaptação. Sofrimento daqui, sofrimento ali. Quem tava recebendo, quem pode usar, o limite que pode usar. É uma adaptação. Agora não. Agora reorganizou. Agora é pra valer. Tá acontecendo. Está normalizado. Está funcionando normal. Quem tem cartão do servidor tem o poder de compra. Já são... Mais de duzentos. Já são mais de duzentas lojas cadastradas. Credenciadas. A loja que quiser credenciar é só procurar a empresa. Não é a prefeitura, é a empresa que é a Home Card. Exato. Fica ali em frente o Banco do Brasil do Cangaleiro. Cangaleiro. Quer dizer, então ela procura, ela credencia pra que possa tirar dúvidas, receber cartão, tirar cartão. Agora, os aposentados e pensionistas. Perguntaram por que ficaram de fora. Ah, eles também vão? Vê só. Vocês estão trabalhando essa questão já? O SAAI e a Caxias Prev são autarquias independentes. Ah, verdade. Eles têm ingerência da prefeitura. Ah, então quer dizer que tem que haver uma adesão específica deles? Específica. Eles têm recursos próprios. Eles se mantêm. Tem folha própria. Eu não posso meter o dedo lá. Eu não posso ter gerência sobre isso. O SAAI é independente. O Caxias Prev é independente. Eles têm que fazer o seu orçamento, as suas custas, os seus débitos e pagar. Não é a prefeitura. São eles. Então, eu tenho...